As negociações para a construção de uma nova área para a APAC em Pato Branco estão adiantadas. Nelly Angélica Frosa Ariotti disse que a nova unidade masculina permitirá uma transformação da atual estrutura em uma unidade feminina, além de permitir uma nova condição para os recuperandos. Tudo está sendo muito trabalhado, negociado, pensado. A equipe que está envolvida tanto do lado da Prefeitura quanto da APAC e da FEBAC está tendo todo o cuidado para fazer as análises, para ver de onde virá os recursos, a doação do terreno e a coisa legal, para que realmente possa ser algo bem feito para que seja possível melhorar cada vez mais essas instalações e ajudar a sociedade como um todo. A intenção do município é entregar esta estrutura, hoje ociosa e se deteriorando, para a nova ocupação da APAC. Aqui, a capacidade seria para ter até 200 recuperandos. Em seu gabinete, o prefeito Robson Cantu disse que a área no Horto Florestal, com edificações já existentes para a construção da nova unidade, é ideal para o projeto, que permitirá a instalação de uma fábrica de blocos de concreto para que os recuperandos trabalhem e produzem enquanto cumprem suas penas. A Prefeitura Municipal vai comprar uma fábrica para fazer todos os blocos, eles mesmos vão produzir e eles mesmos vão fazer. Nós entramos com o terreno e com a fábrica e eles vão entrar com o serviço. Agora, com o britador da Municipal, a gente pode dar pedra e é isso que nós faremos. Tirar o cadeião do centro e vamos dar um espaço melhor a eles. O diretor de metodologia da APAC no Brasil, Roberto Carvalho, esteve em Pato Branco para selar a parceria. O projeto já está sendo avaliado para uma reforma da estrutura já existente, que permitirá uma nova realidade para os recuperandos que tiverem o privilégio de cumprir suas pendas no local. Estou muito animado, eu queria agradecer realmente em especial o nosso juiz, o doutor Eduardo, que eu estive lá com ele ontem, nos apoiou, tem apoiado a APAC, então que Deus continue derramando bênçãos na vida dele. E agora estive com o prefeito, uma pessoa dinâmica, que está colaborando, que quer ajudar, então acho que tem tudo para dar certo. Encontrou uma equipe que tem há anos se esforçando, num prédio pequeno, acho que está comungando, tem tudo realmente para fazer um grande trabalho aqui.